Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Espero muito que sim. Vamos pra mais vídeo no canal e como vocês podem ver aí no título. Hoje eu vou imitar, gente, a make de uma maravilhosa que eu sigo muito aqui no YouTube e tanto lá no Instagram. Pra vocês terem ideia, gente, eu acompanho ela desde o finalzinho de 2018 e eu sempre me inspirei, gente, nela nos vídeos dela. E como vocês podem ver aí no título, né, eu tô falando da Josi Vidal, gente. Hoje eu vim trazer uma make pra vocês, inspirada no vídeo dela, tá? Uma make que ela fala, né, que é uma make básica, que você pode ir pra todos os lugares. E como eu não entendo nada de maquiagem, como é o primeiro vídeo, eu resolvi trazer uma make bem simples e básica, né, pra que eu não venha passar muita vergonha e nem pagar mico aqui pra vocês. Porque eu não entendo de nada e não tenho muitas maquiagens. Vou até estar mostrando pra vocês, né, a quantidade de maquiagem que eu tenho. Muitas das coisas também que a Josi usa no vídeo dela eu não tenho aqui em casa, meus amores, mas aí eu vou improvisar com o que eu tenho porque eu quero muito fazer esse vídeo. E também, né, vocês me pediram muito lá no Instagram quando eu deixei a enquete. Acho que saiu umas 15 respostas com o nome da Josi Vidal pra mim trazer essa make, né, imitando a Josi Vidal. Então hoje eu vou trazer essa make pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se você tá chegando aqui agora, que é eu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve no canal, é um botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Se inscreve aí, me ajuda, estamos indo a rumo a 8 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês pra gente bater logo esses 8 mil inscritos, tá bom, meus amores? Então chega de falar, né, e bora lá pro vídeo. E antes de dar continuidade ao vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu improvisei aqui pra mim fazer essa make, né, como eu falei pra vocês, eu não entendo nada de make, mas eu quis muito fazer. Até porque eu já já vou estar explicando pra vocês um pouquinho do vídeo da Josi, que eu me emocionei muito. E aí, gente, eu vou mostrar primeiro aqui as maquiagens que eu tenho, né, é coisa básica. Coloquei um espelhinho aqui, ó, pra ficar melhor pra mim gravar pra vocês. Ó, e eu tenho essa necessaire aqui, bem pequenininha, gente, já tá abarrotada de coisas, eu tentei que comprar uma necessaire maior. E, ó, aqui de primeira eu já tenho os cílios, bem simples mesmo. Tenho esse estojinho aqui, ó, que tem pincel e também tem minhas esponjinhas, que tá bem belinha, mas é o que eu tenho, ó, dá pra ver melhor daqui, meus pincéis. Gente, minhas unhas estão assim por causa da tinta ainda, gente, que demora muito de sair essa tinta. Essa semana eu vou fazer minha unha, né, pra poder tirar a tinta que ficou de cabelo ainda aqui na minha unha. Ó, o meu necessaire tá bem velhinho, gente. Eu tenho essa necessaire desde antes de casar, então faz muito, muito, muito tempo mesmo. Tá bem desgastada, mas eu amo essa necessaire. E aqui, gente, tem algumas coisinhas, tem rímel, tem base, tem corretivos, mas é muita pouquinha coisa mesmo, gente. Dá pra contar nos dedos, ó. Aí aqui eu tenho algumas paletinhas, mas eu não tenho muita paleta de sombra. Eu tenho essa daqui de corretivo, contorno e blush. Eu tenho essa daqui, né, que tá bem velhinha mesmo, eu já tenho uns quatro anos, essa paleta da Ruby Rose aqui de sobrancelha. Mas eu tenho outra novinha aqui de sobrancelha também, ó, que é da Louis Ancy. Né, ela é bem fraquinha, mas eu gostava muito de usar ela quando eu tava ruiva, né, porque a sobrancelha tem que ficar bem clarinha. Tenho essa paletinha também aqui bem discreta de sombra. Ela é uma sombra mais metalizada, gente, mas é muito bonito. O João já quebrou várias, eu nem uso sombra, mas o João já quebrou várias. E aqui eu tenho uma paletinha que era da Esther, que é de criança, tá vendo? Mas eu peguei também pra fazer algumas make, porque é bem colorida e também é bem pigmentado essa sombrinha aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, tá? Aí vem várias coisinhas, eu comprei pra dar de presente pra Esther, mas ela já estragou praticamente tudo. Vem blush aqui, vem batom, vem um espelhinho. Aí eu guardei, né, porque eu quero fazer umas, eu quero agora testar umas makes com vocês, né, copiar algumas makes de algumas blogueiras. Aí eu deixei aqui. E também, gente, por último aqui tem algumas coisinhas. Tem um rímel aqui vazio, que eu vou usar a cerda dele. Tem uma cola de cílios aqui. Uma cola de cílios da Macrylan, muito boa. Ó, e um lip tint também. Peraí, ó, um lip tint, tá vendo? Então é isso que eu tenho aqui, gente. Isso daqui é uma cola de cílios também preta, que eu não gosto muito, não é boa. Olha, arrumei as coisinhas aqui em cima que eu já vou estar usando, né, pra facilitar. E aí, gente, só tô mostrando mesmo, porque vocês têm muita curiosidade de conhecer minhas maquiagens, e agora vocês conhecem, né, e sabem que eu não tenho muitas, mas eu me viro com o que eu tenho. E, gente, é o suficiente pra mim. Gente, agora eu vou começar aqui a fazer a maquiagem. Eu vou estar deixando o link do vídeo da Josi aqui na descrição, né, onde ela faz essa make bem básica. Mas, gente, pra mim não é básica, porque o meu básico não é assim. É pouquinha coisa, e ali ela usou bastante coisa, por isso que eu quis trazer esse vídeo também. E, gente, eu quis trazer mais ainda, gente, porque esse vídeo me inspirou muito, muito mesmo. Esse vídeo ela gravou ano passado, em agosto, e ela tinha apenas 6 mil inscritos, né? Quem acompanha a Josi sabe que ela cresceu muito no YouTube. Hoje em dia ela tem 327 mil inscritos, né, hoje em dia no YouTube. Isso só prova, né, pra gente que corre atrás desse sonho de YouTube, né, pra gente não desistir, porque esse vídeo é uma inspiração pra mim. Ela mesmo não imaginava que ela ia crescer tanto assim no YouTube. Ano passado, em agosto, ela tava com 6 mil inscritos, e esse ano ela já tá com quase 400 mil. Então, gente, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Por isso que eu quis trazer mais esse vídeo, porque eu me inspirei muito, muito mesmo. E, gente, assistam esse vídeo dela, porque ela conta um pouquinho, né, de como tava sendo o crescimento dela naquela época. Então, é um vídeo muito inspirador. E agora, gente, né, vou parar de falar e vou começar aqui a fazer a make. E lá no vídeo dela, ela já aparece com a sobrancelha feita, mas eu vou fazer a minha junto com vocês, né, porque vocês me perguntam muito como que eu faço a minha sobrancelha. Quando eu apareço aqui arrumada, vocês me perguntam bastante. Então, eu vou fazer a minha sobrancelha junto com vocês. E é isso, gente. Bora lá começar essa maquiagem, né. Eu tô meio assim pra frente, porque eu tô olhando pro espelho, tá bom? Mas ignore. Agora, né, como eu falei, eu vou começar pela sobrancelha. Vou começar passando, gente, um fixador de sombra. Acho que é fixador, alguma coisa assim. E aí, vou passar aqui na minha sobrancelha. E já vou começar da forma a ela, tá bom? Minha sobrancelha tá bem, gente, bem cheia. Não fiz esses dias. Tá bem sujinha ela, né. Tem que dar uma limpada. Mas eu não vou limpar. E vou fazer assim mesmo. Então, bora lá. Tá bom. Agora, eu vou tá usando essa paleta da Ruby Rose, que vocês estão vendo que tá bem acabadinha. Eu tenho ela há anos já, acho que uns três ou quatro anos. E aí, gente, eu vou tá usando essa corzinha aqui, ó, pra ficar bem escura a minha sobrancelha, tá bom? Pra ficar bem marcadinha. Vou molhar, ó. Eu sempre molho. E agora, bora lá. E aí, gente, eu vou tá usando essa corzinha aqui, ó, pra ficar bem escura a minha sobrancelha, tá bom, 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 tá bom. E aí, gente, eu vou tá usando essa corzinha aqui, ó. Terminei de fazer as duas sobrancelhas. Eu gosto dela assim, mais grossinha, mas eu ainda vou delimitar ela com um corretivo, tá? E depois que eu faço ela assim, gente, ela fica... Nem uma sobrancelha é igual a outra, né? Cada uma tem a sua diferença. Mas enfim, depois que eu faço isso, eu pego esse... Esse pincelzinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, gente, eu vou escovando aqui na frente, escovo toda a sobrancelha pra ficar bem mais natural. Ó, tá vendo? Prontinho, agora eu pego o corretivo. Esse não é um tutorial, tá? É o jeito que eu faço a minha sobrancelha, que eu gosto de fazer a minha sobrancelha. Cada um tem seu jeito, mas se você não sabe fazer a sobrancelha, né, você pode fazer desse jeito que dá super certo. Agora eu vou pegar o corretivo, ó. Esse corretivo, gente, é da Ruby Rose. Alta cobertura corretivo, ó. O número dele é número 3, bege número 3. Vou pegar esse pincelzinho aqui, vou passar aqui, ó. E vou delimitando toda a minha sobrancelha, sem segredo nenhum. Prontinho, gente. A sobrancelha fica assim, agora eu vou só, né, passar a esponjinha pra deixar bem uniforme, né, o corretivo. Eu só vou dar uma ajeitadinha aqui e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Pro vídeo não ficar tão grande, senão eu vou ficar falando muito. Tá pronto, meus amores. O João acordou, quer gravar junto comigo, né, João? E agora vamos dar início, né, a maquiagem da Josi. Sobrancelha pronta, eu só queria mostrar pra vocês mesmo como que eu faço minha sobrancelha. Agora vamos começar a fazer a maquiagem da Josi, né? Gente, ela primeiro passa o corretivo na pálpebra, né? Vou fazer a mesma coisa porque tô seguindo o vídeo dela, o tutorial. Gente, eu só vou ir mostrando pra vocês o que eu vou usando, tá bom? Sem dar muitos detalhes, porque nem eu mesmo sei, né, dar detalhes. Porque no vídeo a Josi não explica, né, só rola uma música. Confiram, gente, depois vão lá, assistam o vídeo dela, tá bom? Que vai tá aqui na descrição o link do vídeo, pra vocês entenderem melhor essa make. Porque eu mesma não sei explicar muita coisa. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Terminem de assistir esse vídeo e vão lá e comparem, tá bom? A minha make com a make da Josi. Pra vocês verem se vocês acham igual ou não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meus amores, esse foi o resultado da make da gente. Eu não acho que é uma make simples, né, que dá pra ir pra qualquer lugar, porque eu não usaria pra ir pra comprar pão, nem pra ir no mercado, né. Pra mim, essa make já é uma make mais elaborada, gente. Eu amei, amei, de verdade. Eu até fiquei bem apreensiva, que eu achei que eu não ia conseguir fazer, né, porque eu não manjo de nada de técnica. Eu faço tudo do meu jeitinho mesmo. E aí, gente, eu fiquei bem apreensiva, achando que eu não iria conseguir fazer, e eu amei o resultado, amei mesmo, de verdade. Gente, eu achei linda demais essa maquiagem, sério. Tô babando, tô babando de tão lindo que ficou. E aí, como eu falei pra vocês, vou deixar o link do vídeo da Josi aqui na descrição do vídeo pra vocês ir lá conferir, tá bom? Vai lá no vídeo da Josi, corre lá, confere a make dela e vem aqui no meu vídeo, dá nota, tá bom? Quanto que vocês acham que eu mereço por essa make, gente? Pra quem não sabe fazer make, eu achei que ficou maravilhoso, né? Eu usei o lip tint, gente, como eu mostrei pra vocês, eu usei esse lip tint aqui. O da Josi é mais vermelhinho, esse daqui é o mais rosado. E aí, eu passei um gloss, porque eu não tenho gloss igual dela. Gente, muitas das coisas que ela tem, vocês viram que eu não tenho. Que é bruma, pó de banana, pó, gente. Eu não uso pó, é raro eu usar pó. Quer dizer, eu nem uso pó, na verdade, né? Eu tinha um pó aqui da Natura que ele acabou quebrando, mas é muito raro eu usar pó. Eu só uso mesmo base, o corretivo e pra mim, gente, tá tudo de boa. E eu consigo uniformizar minha pele e fica muito lindo. Só com a base ou com o corretivo, então, gente, eu não sinto necessidade de usar pó. E aí, você vê que no vídeo dela ela passa pó, passa bruma, passa várias outras coisas que eu não tenho, né? Que vocês viram que eu sou pobre de maquiagem. Agora, gente, que eu tô tomando gosto, né, por maquiagem, eu vou comprar mais maquiagem. Vocês deixem aqui também nos comentários, tá bom? Conteúdos relacionados à maquiagem, tá bom? Se vocês quiserem que eu imite também outras youtubers, outras blogueiras, vocês deixam aqui embaixo. Que eu vou amar, gente. E eu amei de verdade. Eu arrasei. Espero que a Josi, né, veja esse vídeo pra ela também poder dar nota dela sobre o que ela achou dessa maquiagem, gente. Porque eu fiquei encantada, encantada mesmo. E eu vou fazer muitas vezes agora. Então é isso, meus amores. Também me sigam lá no Instagram, tá bom? Porque eu tô postando várias coisinhas no Instagram. É bastante interação pra vocês, gente. Tem muita gente lá interagindo. Então é bem legal vocês me seguirem lá. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? O que acontece antes de eu trazer aqui pro YouTube. E também, meus amores, eu vou deixar aqui passando pra vocês deixarem nos comentários o arroba da Josi, tá bom? Pra Josi poder ver esse vídeo. Pra ela poder me dar nota dela. E também, quem assistiu esse vídeo até aqui, tira print, tá bom? Me marca lá no Instagram. E marca a Josi também pra ela poder tá vendo esse vídeo, gente. Sério. Eu fiquei muito satisfeita com essa maquiagem. E, gente, por eu me inspirar tanto na Josi, né? Por a gente ter histórias tão parecidas. Porque eu também me inspirei nela, né? Pra gravar minha rotina, minha realidade. E, gente, eu me inspirei mais ainda nela. Quando eu vi que eu e ela tinham o mesmo sonho. Que era de ajudar nossas mães, né? Ela, graças a Deus, já tá conseguindo realizar o sonho dela. De ajudar a mãe dela. E eu tenho fé em Deus e me inspiro muito nela. Que eu vou conseguir ajudar a minha também. Por isso que eu luto tanto no YouTube. Porque foi difícil pra ela também. Porque pra mim não seria, né? Mas, com certeza, né? A minha vitória já tá perto. Igual a dela também aconteceu. E chegou, né? A vitória dela no tempo certo. Coisa que ela nem imaginava. Como ela conta no vídeo dela. Ela nem imaginava mais que o vídeo dela ia bombar. Depois de 6, 7 meses, né? Que ela tinha postado o vídeo. Ela nem imaginava que o vídeo ia viralizar. E aí, gente, o vídeo viralizou. E, graças a Deus, o canal dela cresceu, né? Hoje já tá aí rumo a 400 mil inscritos. Então, pra vocês verem que a gente tem que persistir nos nossos sonhos. E a gente não tem que desistir, né? Porque Deus não coloca um sonho no nosso coração. Se ele não for capaz de realizar, né? Então, é isso, meus amores. Como eu falei, espero muito que vocês tenham gostado. Marquem a Josi aqui nos comentários, tá bom? Pra ela ver esse vídeo. Não esquece. E é isso. Um beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de aparecer no próximo vídeo, tá bom? Pra mim não ficar triste. E é isso, meus amores. Beijão. 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 Beijão.